Música Olá, todos os espectadores no Rona 9, Rádio Nacional FM. Olá, todos os espectadores. Olá, todos os espectadores. Olá, todos os espectadores. Olá, todos os espectadores. Olá. Olá. Primeiro, Jesus Cristo. Olá. 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 Todas as preG tows uma loucura entreios na revenge e aqui é como a uma gente que é um único pra PETA que existe no meu coração loja de Jesus. E esse dia com o monte de carne E a gente não quer dizer como mesmo Isso é um louvorite E nós vamos organizar o que acontece Ele disse que ele já tinha E ele estava criado E nós vamos fazer isso O que a gente vai olhar para a escola O que nós começamos Na minha vida Ele vai ter sido Salva-se ou não. Muitas pessoas foram corruptas. Quem foram criados numa madre? Não tinha uma clamor. Temos por isso morrer. Mas a gente pode mudar a valor, mas isso é um valor de misericórdia. Necessitamente, não é uma missão. Escolar a nossa missão. A nossa presença vai ser uma vida, e, na nossa vida, o mundo vai ser uma vida. Temos que evitar a nossa vida. e não salva o ser humano. E não salva o ser humano. E não se torna a ser humano, duras, fortes, resistentes. E não tendo a ser humano. E não levando a ser humano. Segunda missão. A escola é a ser humano. E não se torna a ser humano. Tem um tempo. Tem um tempo para ser humano, e tem um tempo para ser humano. Todos os livros e muitos livros, os livros e outros, E os livros, os livros usam para o nosso corpo. Para o nosso caminho, eles nos ajudaram a falar com os homens. Eles nos ajudaram a falar com os homens. E a nossa forma, o nosso idioma é um homem. Mas dizem-se, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, por isso que todos nos convidam a liberar um novo corpo, por isso que sim a reconhecer a vida, A gente deve ter que ver com a liderança do mundo. E a gente deve ter que ver com a liderança, esperando a liderança na vida, a liderança, a liderança e a liderança da vida, a gente deve ter que ver com ela, a gente pode ver com a liderança do mundo, e a tecnologia de uma liberdade, Jesus disse que o Senhor não gostaria de perder, mas a palavra é de Seconde. Mas a palavra é de Jesus Cristo. Ele disse que Jesus Cristo está no mundo. Jesus Cristo está no mundo. A palavra é de Deus que Jesus Cristo está no mundo. Váquios nos dias da Rona, em um dia de Janeiro. Jesus disse assim, Jesus disse que Jesus disse que Jesus era o homem, mas ele era o homem novamente. Jesus disse que Jesus não era o homem, não era o homem. Ele não era o homem. Ele não era o homem. Então, no tempo, Jesus Cristo disse que Jesus Cristo era o homem de Jesus. O mundo é uma influência barbara e é uma compreensão, entendimento e entendimento. O mundo é uma influência barbara e é uma compreensão. Fique a briga e mindsante. Fique a briga e ajude o Evangelho. A briga e jovens nos passam em um valor à existência. Do Evangelho vai derrubando cada um e já. O objetivo é assumir o seu conhecimento. E aproveitar a luz da luz E o que você pode fazer A luz da luz É claro que a luz da luz E Jesus disse A luz da luz E 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 a luz da luz A luz que me acompanha Jesus Cristo E a luz da luz A luz da luta E a luz da luz E a luz da luz E as germas A luz da luz A luz da luz A luz da luz E a luz da luz Esses aqui Esos aqui Ele diz assim, se Deus estivesse em Filipe e não passou com Jesus Cristo e vemos mais que a gente foi mais forte com Jesus Cristo. No contrário, você atrai muito flexível, a gente me entrega a Jesus Cristo e se mandou um filho e a gente me entregou a Jesus Cristo e a gente te acionei e a gente estava lá dentro da sua presenção. Jesus Cristo já crie o domínio, Jesus Cristo está na orientação. Então Jesus Cristo não está na Roma. Ele está no nome dele, mas dizem que ele está na Roma com Jesus Cristo, e que ele está na Roma para morar em seu espaço. Para você, uma pessoa quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos todos os dias, que é o aromão, que é o entendimento, que é o soro, que é a alegria, que é a felicidade, mas nós somos o Senhor. Mas nós somos todos os que compreendem. Nós somos do rumo. Quando nós somos do rumo, nós somos do rumo. Quando nós somos do rumo, nós somos arrepentidos. Nós somos do rumo. 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 E o contrário é que Jesus Cristo está na Roma e ele vai ser livre, ele vai ser livre, ele vai ser livre, ele vai ser livre, ele vai ser livre e ele vai ser livre. Isso vale a pena, isso vale a pena. E o mundo não é cristão, não é cristão, não é o homem. Eu disse, Jesus Cristo foi conosco, que fosse um divino, que fosse mais grande e menos grande. Ele disse que esta minha vida foi nascida acontecendo, que se tornou o Evangelho. Ele disse que Jesus se descobria. Mas não há um Evangelho. E isso lê, lê, fala em mim, Jesus não lê. Mas não há um Evangelho. E respondeu a elas. Autedam, acompanham-lhe, e a reflexão que nós tivemos na vida espiritual. Nós não nos conhecemos Jesus. Nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Como? Nós nos conhecemos. O Padre e a Mãe, não nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Jesus Cristo nos convidou. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Para Ammonos-as são em sua confiança. 들을 conhecemos mais linda. Quanto à Ammonos sai, nós nos conhecemos a imagem de gravação e habbacks de gravação. Como foi interessante, é chegar nesse lance, mas querem dizer que nos conhecemos. Para o que não seja a agud bên da política, podemos ter aspectos ao nosso cérecer. E nos conhecemos, pois sabe que nos conhecemos, nós temos algumas pessoas depois. For more motivo é que os conhecemos, nos conhecemos, Jesus Cristo ofereceu o Senhor e ele recebeu as pessoas que nesses dias anúncios. Jesus Cristo enviou a igreja e disse que o Senhor é um auxílio de Deus. O Senhor Jesus Cristo enviou ao Senhor e na igreja. Mas a palavra é que nós podemos é que nós podemos ir nesse mundo. Nós somos Jesus Cristo como um o Senhor. Nós somos Jesus Cristo como um apóstolo. Nós somos todos os paises, todos os pais do mundo. Nós somos uma própria filha. Nós somos os invasos de batismo e de cristão. Nós somos os paises, os pais do mundo. Nós somos os pais do mundo. e como se transformar com a minha família. O meu dia a palavra. E você nos diz que se afirmou que não atua na roma da Timura. Essa é a resposta de alguns que vocês ficam com a terra, mas há a terra na roma da Timura. A tímura precisa de Deus. A terra precisa de Deus. Assim o Dima é muito responsável. Obrigado. Obrigado.